Ah, o pai tinha falado algo sobre o computador que não tava funcionando, né, naquele de caixa. Ah, não, eu falei que a internet... Oh, olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver o meu mestre de Roblox. E aí, estamos aqui de mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? E de novo, pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Marretão, então vamos ver o vídeo, vai. Bora lá, pessoal, começou! Vamos lá, então! E a gente vai hackear, certo? Sim, eu já tô procurando um computador, não achei nada ainda. Eu também não achei nada. Eu estalhei na frente de um, já. Sério? Aham. Olha... Que maravilha, hein. Eu não achei nada. Eu tô procurando. Tá, abre a porta aqui, galera. Eu tô aqui no meio, vamos ver, aqui sempre tem. Ah, achei um. Alguém viu o Marretão já ou não? Ainda não. Ainda não, aqui a gente pode se comunicar. Ih, o Marretão tá aqui. Porque não tem o Marretão na nossa ligação, então... Ah, sim, verdade. Ah, verdade. Ah, tá aqui, gente. Tá aí. Tá na parte do meio ali. Tá, então como tá ali com a mãe, então quer dizer que eu tô tranquilo aqui, galera. Espera, calma. Eu também acho que eu tô. Tá hackeando, pai? Eu tô hackeando, mas tá mais lindo, ó. Ai, ela vai me pegar! Me pegou! Ah, não acredito, Cris. Nossa... Ê, Mami, você começou a hackear o computador, mãe? Sim, tem dois lá naquela sala do meio. Ih, aquele sorpresa. Ah... Gente, eu não gosto da sala do meio. Ó, a Marretão me pegou. Tá... E ela tá cuidando, gente. Bom que a minha vida não cai. Ih... Ih, ela saiu de perto. Não, mas ela tá aqui ainda. Ela tá do lado do armário, eu tô vendo ela. É, mas agora a minha vida começou a cair. Vem pra cá, menina. Ih, esse que é o problema, então. Pera aí. Vem pra cá, menina. Eu tô quase terminando. Cris, eu vou salvar. Cris, se prepara, se prepara. Pra qual porta? Fora! Ah, não, eu fui pego, Cris. Eu fui pego. Ih, o pai foi pego agora. Ah, foi. Ah, não. Não acredito. Ela saiu da minha sala, por enquanto. Eu tenho que salvar o pai, mas você vai aqui nos outros computadores. Eu já tô salvando ele. Salvei, salvei, salvei. Vou, 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 vou. Ah, beleza, ok. Ai, meu Deus. Tá, vamos vir pra cá, gente? O que que vem pra cá? Ufa, obrigado, Cris. Nossa, eu entrei numa sala que não dá pra enxergar nada. Eu tô perdida. Ah, aquela sala branca? Aham. Não consigo sair. Uh, Julia. Meu Deus, isso dá um olho. Será que tem um computador aqui? Eu tô perdida. Ju, volta aqui nessa janela aí e entra aí. A marretão tá aqui, Ju. Beleza, consegui sair, gente. Ju, volta aqui, Ju. Cuidado, cuidado. Libra, 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 ela vai ficar lenta. A gente não hackeou nada até agora? Beleza. Eu tô quase terminando um computador, né? Mas não deu pra terminar. Ah, tá. Vocês estão na parte do meio, ou não? Ué! Isso! Olha, a gente tem essa sala, que a marretão tá, tem outro computador. Eu tô hackeando. Não! Ah, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu fui pega. Sério, Ju? Eu vou te salvar, calma. Tá, vai salvar enquanto isso eu tô hackeando, Texinho. Mas consegue! Não! Não, pai! Como que ela me prendeu? O que é? Pegou vocês dois? Mãe, me salva, vai, me salva! Eu tô indo, tô indo, não sei correr, calma, tô chegando. Porque ela saiu da sala. Eu tô preso, Cris, cuidado. Não, ela pegou vocês dois! Se você for presa vai dar ruim, Cris. Oh não, será que a gente vai perder essa? Eu não acredito! A gente vai perder, eu acho. Nossa galera, isso nunca acontece. Meu Deus! Cris, ela tá na sala da Ju, eu acho. Ai, e agora? Cadê vocês? Meu Deus, o que que foi, gente? Não, cuidado, olha a corredorante. Não, eu vou salvar você, vai, 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 você tá aqui perto. Vai, 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 vai. Tá, tem que pegar a Júlia, tem que pegar a Júlia! Caramba, corre! É, vou congelar. Não vai não! Ela foi presa, salva a Ju, eu fui presa de volta. Foi presa de novo? Ju, Ju, não vem me salvar que você tem pouca vida, vai hackear, beleza? Tá, deixa aqui, eu vou salvar o papi, Ju. É, é, é. Eu tô escondida dentro do armário. Ah, ela colocou! Eu tô aqui nesse armário, Texinho! Tá, cuidado, cuidado. E ela tá aqui! A hora que ela saísse me avisa, eu tô no armário do teu lado. Ju, vai hackear. Vai hackear, Ju. Meu Deus, Texinho, eu tô aqui do teu lado! Tá, tá. Ela tá aqui ainda, Texinho? Eu não consigo ver do meu ombro. Ela tá, ela tá, ela tá... Ai! Ela entrou no armário! Qual armário? Ela entrou em um desses armários. Nossa, essa marretão é esperta! Ai, tira! Tira o Texinho! Não, ela me pegou! Foge, Texinho, foge! Ela pegou? Meu Deus! Essa marretão aqui é difícil, gente! É, tá difícil o negócio! É, a mãe vai capturar também! Eu saí do armário e tirei o Texinho, pelo menos, Ju. Continua hackeando, Ju, que eu tô aqui. Mas ela tá aqui cuidando. Olha, ela tá procurando dentro de todos os seus armários agora. Hahaha! Ela ficou desconfiada! Cris, eu vou te salvar, beleza? Calma, ela tá aqui. É, eu tô vendo. Eu, eu ainda não tinha nem achado o computador enquanto o pai tava sendo salvo. Meu Deus do céu! Mas agora eu achei, e se eu não me engano a mãe tinha falado que tinha dois. É, tem um ali. Ela tá dentro do armário, olha lá! Nossa, Texinho! Cris, fica pronta pra fugir, tá bom? Tá, eu já tô aqui ó, segurando o botão pra escapar. A marretão tá camperando. Ela tá! Ah, meu Deus do céu! Nossa, olha o tantinho de vida que a gente tem! Eu fugi, eu fugi! Olha só, galera! Eu fugi, vazei! Você fugiu? Fugi, eu fugi! Meu Deus! Vazei, tchau! Ai, a gente tem um momento de paz agora, galera! Ela usou o turbo, eu fui preso de volta! Ah, Texinho! Ou não, né gente? Não venha me soltar, não venha me soltar, beleza? Tati, brincadeira comigo! Vai, mãe! Não venha me soltar, não venha! Termina esse computador aqui logo, Ju! Ela deve tá lá perto do pai, a vida do pai não tá descendo, agora tá! Agora tá! Ela tá na minha sala, mas ela tá na janela! Tá, tem aquele outro computador ali, eu vou tentar, Ju! Porque você tá com pouquíssima vida! Não me salva, Cris! Ela tá aqui, vai acabar minha vida já! Vai acabar a vida do pai não vai! Ah, é verdade! Ih, já era! Não deu, gente! Ai, meu Deus! Um de três! Gente, essa marretão aqui não tá sendo nada fácil! Ela tá caçando vocês, já começou, tá caçando! Ai, meu Deus do céu! Tô nervosa! Tem que ficar olhando pra lá, gente, pra ele só não vai vir! Dois computadores, gente! É! Por enquanto eu tô tentando! O de cima, você conseguiu, Ju? Consegui... Ela tá aqui, ela tá aqui! Ela tá vindo! Ela me viu também! Cris, ela vai... Ju, corre! Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida! Olha... Meu coração tá acelerado! Ela tá indo atrás da Ju! Ai, ela... Ai, ela não me viu! Ela não me viu! Ela voltou, ela voltou, Cris! Ela voltou! Voltou, voltou! Ela tá na sala grande! Ela tá na sala grande! Não, eu tô vendo ela, ela tá aqui! Ai, meu Deus! Calma, calma! Fecha essa porta! Tá, gente, enquanto ela tá ali tentando me achar, porque eu dei um... Eu tô tentando achar um computador, mas eu não erro! Eu dei ladibre nela! Ladibre, Ju! Eu dei! Meu Deus, tá muito difícil! Ela sumiu! Eu tô vendo... Cuidado, Ju, não seja pega! Ela tá aí baixa em cena da Ju! Ela tá me esperando! Ela fechou a porta, Ju, antes de subir pra te pegar! Tá, eu tô hackeando, Ju! Tô aqui na sala do papo congelado! Opa! Não pode dibrar, dibradora, moça! Cris, hackei o último que ela tá aí lá atrás da Ju! Então, eu tô hackeando, tô hackeando! Ju, aguenta até a gente conseguir fugir! Será que o meu coração parou de bater porque eu congelei? É por isso? Ah, deve ser até que sim! Mãe, aqui tá tranquila! Mas eu acho que tá batendo, você tá falando? Tranquilo! Ela nem sabe onde eu tô! Coitada! Não! Gente, eu passei muito apuro com essa marredona, gente! Pai congelado! Tô chocada! Não tem graça! Tô aqui nessa sala, Ju! Que sala? Pai congelado! A Ju tá no último, Cris! Haqueando! Ah, a mãe também tá hackeando? Eu tô! Ah, eu também tô! Tá! Esse tá quase pronto, Ju! Deixei quase terminado esse aí, ó! Então, eu lembro que a gente tava hackeando! Pronto, terminei! Terminou? Boa! Qual porta agora eu vou? Ah, ela saiu! Ela saiu! Boa, a gente ganhou então! Conseguimos! Ih, lá vem a dona Ju! Bom, já que aquela moça não conseguiu, agora é minha chance, né? É a tua chance de não conseguir também, parabéns! O problema é que eu acho que eu só joguei esse mapa uma vez! É, eu acho que eu joguei uma vez! E eu nem sei onde tá as coisas, ai meu Deus! Eu também não! Eu já achei um computador pra vocês, se vocês quiserem! Ah, eu hackei aí pra mim então! Só vai hackeando aí, vai hackeando, é! Eu não, galera! Nossa, que legal essa sala que eu tô! Ai, achei um computador, finalmente! É um computador das antigas eles! É então, é um monitorzão de tubo, né? É, aham! Cadê vocês? Estamos hackeando! O teclado até parece que é de pedra! Verdade! Tá, aqui não vai ter ninguém, galera! Vai! Eu não achei ninguém! Tá quase conectando aqui na minha internet de escada! Ju, se você achar o quadro da Mona Lisa é porque eu tô aí! Ah! O quadro da Mona Lisa! Isso! Ah, e quem que errou? Desconectou o computador? Alguém errou, não fui eu! Eu? Essa pessoa que se resolva! O que foi? O que foi? O que foi? Ah, a gente achou, Cris! Me achou? Como assim me achou? Não achei, não achei não! Não, não achou não! Só tô brincando, entendeu? Ela deve tá bem longe! Será? Acredito que sim, né? Bom! Eu tô hackeando bem de boa! Eu também tô! É, terminando já! Eu tô quase terminando! Ninguém por enquanto? Essa marreta eu não tá com nada! Ai gente, mais tempo que... Tá com nada! Oi moço! Tá com nada! Nossa, coitado! Você perdeu, né? E a Ju tá pegando alguém! Não, já peguei alguém, né? Já pegou? Não acredito! Poderia ser pior, poderia ser eu! Eu tô terminando esse computador já! Beleza, eu terminei, Texinho! Eu também, ó! Eu prendi o garoto, não sei o que ele tava fazendo, ele tava olhando pra parede, eu acho! Aham! Entendeu? Entendi! Tá, agora eu tenho que procurar o Papi e a Mami! Tem andares, essa... Ah, o pai tinha falado algo sobre o computador que não tava funcionando, né? Naquele de caixa! Ah! Não, eu que falei que a internet... Ah! Meu Deus do céu! Que susto! O que foi? O que? Eu só vi a marreta passando do meu lado, assim... Ah, sério que você foi pego? Ué, mas também... A Ju me ardeira, viu? A Ju me ardeira, viu? A Ju me ardeira, viu? Opa, garotinho! Ah, eu salvei esse menino aí! Por quê? A Ju não vai pegar ele, não! Ah, ela tá aqui... Oi, pai! Vem cadê? Nossa, o que rapaz! Você era raptado com tudo aqui! Tô louco! Ninguém merece! Tá, a mãe tá indo salvar o pai enquanto eu tô indo... Prender esse garoto, né? Aham... Aham... Porque é assim que a mãe faz, ó... Ela me salvou... É assim que a mãe faz! Como assim é assim que a mãe faz? Não, é que como eu tô prendendo um, o que vocês estão fazendo? Salvando o outro, é claro! É óbvio, né? É óbvio! É óbvio! É óbvio! Óbvio, gente! Tá, um pra aqui, ó... Meu Deus do céu... Eu tô sentindo que eles tão vindo por aqui, gente, calma! Tá sentindo? Eu tô! Olha só! Ah, sexinho, faça a meu favor! Não! Quer debrar de... Eu não vou conseguir ficar salvando vocês, não! A Julieta tá aqui! Peraí, peraí... Brincadeira! Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Tudo! Ela tá me caçando! Cris, ela tá me caçando! Sério? Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu subi de volta! Altos apuros, gente! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Corre, piada! Calma! Hahaha! Gente do céu! Tô cansada de salvar vocês! Assim não dá pra hackear? É! A Ju... Ah, ela prendeu! Não tem tempo de hackear, gente! Oi! Oi, tudo bom? Nossa, onde que eu tô? Ô... Ah não, a Ju prendeu de novo alguém! Assim não dá! Olha a vida do menino! Ah, agora o menino já era, vai ser congelado! Não tem como, até chegar lá já era! Não, gente, eu salvarei duas vezes! Não, mas... Dá pra salvar ele ainda, bônus! Ah, achei outro computador, boa! Sabe como você revive ele? Ah, como? Como? Você vem aqui, eu te dou uma marretada e ele vai ser... Ele vai reviver na hora! Ah, tá! É bônus, é um bônus, né? Quer tentar, pai? Ah, não! Não quer tentar? Texinho, vai hackear! Ah, ela tá aqui, Ju! Ah... Ju? Ju? Não lembro até aí não, pai! Eu sou Ju agora! Como assim? O Texinho deve estar muito apurado lá, gente, até perdeu a voz! Ah, eu caí, socorro! Boa! É tua chance de fugir, Texinho! Ai... Ô, mas só eu hackeio aqui, eu salvo! Tô fazendo milagre hoje! Oi, pai! Meu Deus, gente! O que que tá rolando? Ah, eu não sei, o pai decidiu virar uma minhoca ali, e você pegou ele? Eu tava escondindo o quarto da Mário! Ah, não, Texinho! A Ju me viu! Ah, Texinho! Cadê a agilidade? Pai, não é que eu te vi, é que assim, você deu uma risadinha, quando você deu aquela risadinha, eu pensei assim, eu passei pelo pai e eu não vi ele, então eu voltei pro mesmo lugar. E agora a mãe tá descendo as escadas, não tá? Eu tô descendo as escadas? Como assim? Cadê você, mãe? Ô, Ju, você tava... Não vou salvar o Texinho, não, gente! Você caiu, parecia que tava dançando break dance, não entende? Você viu? Brincadeira, viu? Ai, ai... Pera, mãe... Texinho já é pego, gente, que isso? Acabou, acabou a minha vida, Cris, não vem, não vem. Acabou a tua vida? Acabou, já era. Tá... Ai, meu Deus do céu! Mãe? Eu fico perdendo meu tempo! Você tentou me salvar! Mãe! Não! Cris, se salva, se salva, Cris! Se salva, eu tenho um computador ainda pra hackear! Se salva! Mãe, o importante é se salvar primeiro! É, mãe, o importante é se salvar, cadê ela? Brincadeira, viu? Onde que eu vou achar esse computador agora? Só falta um! Tá... Meu Deus, gente, vai ser uma missão agora! É... Se a Julia achar o computador primeiro, ela vai ficar lá cuidando! Tenso! Adjust de ferro! Em seguida! Pagem... Pagem... Meu Deus do céu! Víteura, p Pode fazer, viu? Mãe Corre! Mãe Corre! Desceu das escadas, gente. Meu Deus do céu, gente, eu tô passando muito apuro! Pra cá é muito difícil passar, então ela veio pra esse lado. Aham... Certo? Cris, por essa porta aí, ó! Aham, por essa porta! Olha! Não, não caiu! Ele caiu! Meu Deus, meu Deus! Não, mas aqui não tem saída! Calma, calma, calma. Cadê você? Meu Deus do Senhor! Mãe! Tô com medo! Mãe? Eu confio. Calma, calma. Ela tá vindo! Meu Deus do céu! Cadê a mãe, gente? Meu Deus do céu! Ela fala, cadê a mãe, sendo que ela tá vendo você. Meu Deus do céu! Cadê a mãe? Cadê a mãe e ela tá do lado. Calma, gente, eu não tô achando o computador, gente! Tá difícil, né, Cris? Muito difícil! Será que a mãe já saiu daqui, gente? Ai, Texinha, onde que tem um computador que eu não acho? Vai continuando, Cris, que você vai achar. Só falta um e eu não acho, tô desesperada já! Aí, essa porta que você tá, é a porta da saída aí na frente, tá vendo? Essa porta é vermelha, aquela luz vermelha aí, ó. Ah, tá beleza, aqui não... Aqui não tem. Não tá com o cara que vai ter. Aqui, gente... Não tá com o cara mesmo. Ah, eu tenho que seguir os passos da mãe de volta. Será que é aqui? Nossa, eu não entrei esses lugares aqui, talvez vai ter, hein. Pode ser, pode ser. Uh, que lugar é esse? Uh, qual que é o lugar, mamis? Gente do céu! Não, esse lugar eu já passei... Ah... Ahhhh! Que susto! Meu Deus do céu, que susto! Ela chegou muito quietinha. Mãe, não acredito! Quer uns livros, mãe, de como escapar? Nossa, gente! Livro, como escapar da Marretão. Eu tenho! Brincadeira, viu? Tá, eu quero ver pra eu descer isso aqui. Quase matou eu do coração. Ah, calma, eu ainda vou fugir. Vai dar tempo de você fugir, vai dar tempo, vai dar tempo, Cris. Tomara, 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 tomara. Espera, mãe. Oi? O problema é que só você tem aquele computador, né. Ai, ai. E aí? Pode, 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 pode! Ah, caiu! Como assim? Eu dei uma maia tarana na tua cabeça, como você não caiu? Meu Deus! Mãe, Cris, eu acredito! Que eu vou dar um trabalho pra Júlia, eu vou, gente. Você vai, mãe? Boa. Cadê você? Ai, ai. Gente, cansei de ficar procurando. Cansou de olhar? Cansei. Se rende. Você passou na frente de um computador, Cris, mas era logo que a Julia tava te perseguindo ainda, então... Eu sei. Sabe, né? Aham. Sabe, mãe? Sei, aham. Cadê a mãe? Ela veio pra cá... Não, ela voltou... Aham, eu tô me segurada. Consegui! Eu consegui! Chegamos! Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, e se você gostou, eu sou a Aleixão, sou o Marietta, compartilhe nas redes sociais, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!